Oh, oh, não fica bravo, isso aqui é só uma treta Vai ficar maluco, porque eu vesti na sua gaveta Vai ficar maluco, porque eu vesti na sua gaveta Ei, calma, nós não disputa, ei, calma, nós não disputa Namorada é namorada Puta é puta, namorada é namorada Puta é puta, namorada é namorada Puta é puta, quer arrumar treta comigo, caralho Quer arrumar uma luta, namorada é namorada Puta é puta, namorada é namorada Puta é puta, namorada é namorada Puta é puta Do marralte levei pro capão, sabe em questão de minutos O que ela fez na minha cama, chamei de piranha, achei um absurdo Puta pulou numa louca na pique, além doidinha, entrou outro mundo Puta pula, 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 na pique de vagabundo Namorada é namorada Puta é puta Namorada é namorada Puta é puta Ei, Tintel Pode, lousão, pode, lousão, mais um Ei, ei, DJ Cleitinho Mais uma Mais uma nova, porra Oh, oh, não fica bravo, isso aqui é só uma treta Vai ficar maluco, porque eu mexi na sua gaveta Vai ficar maluco, porque eu mexi na sua gaveta Ei, calma, nós não disputa Ei, calma, nós não disputa Namorada é namorada Puta é puta, namorada é namorada Puta é puta, namorada é namorada Puta é puta Quer arrumar treta comigo, caralho Quer arrumar uma luta Namorada é namorada Puta é puta, namorada é namorada Puta é puta, namorada é namorada Puta é puta Do marralte levei pro capão Sabe em questão de minutos O que ela fez na minha cama, achei meio de piranha Achei um absurdo Puta pulando maloca na pica Ela é doida e entrou outro mundo Puta pula, 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 pula na pica de vagabundo Namorada é namorada Namorada é namorada Puta é puta Namorada é namorada Puta é puta Tintel Pode-loss, Pode-loss não mais rumo E гоndkten de crentinho Mais uma Mais uma nova, porra